Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço.